Querem hoje, sexta-feira, um final de semana diferente, muito especial aqui em Ferro do Rio Claro, para a comunidade católica e também para os jovens de uma forma geral. Mas explica para a equipe do Portal como funciona o Engel Kerk. O Engel Kerk, ele vem há 27 anos com o objetivo de evangelizar. Os jovens se reúnem um final de semana aqui no colégio, uma vez ao ano, para refletir, para analisar o momento em que os nossos jovens estão vivendo hoje e principalmente para conhecer esse grande Jesus Cristo, que é uma alegria imensa a gente estar junto dele, anunciar ele, e ver que nós somos e podemos ser felizes sem usar drogas, sem usar qualquer outro tipo de droga em lista ou não, mas o grande objetivo é esse, anunciar esse Cristo a outros jovens. Bom, nós estamos em qual etapa do Engel Kerk? Esse ano está sendo comemorado quantos anos de Engel Kerk? Esse é o 27º Engel Kerk. Era para ser o 29º, mas devido à pandemia, ficamos dois anos sem Engel Kerk. Então, este ano, comemoramos o 27º Engel Kerk. Cerca de quantas pessoas estão participando pela primeira vez este ano? 75 pessoas, a qual nós chamamos carinhosamente de cursistas. Sim, além dos cursistas, é a equipe do apoio, que é quem já fez o evento e volta para ajudar o Engel Kerk. O apoio, pelo que eu vejo aqui, é bastante gente, é em torno de quantas pessoas? Olha, contando cursistas e apoio, gira em torno de 250 pessoas para a realização do encontro. Então, são de 250 a 300 pessoas para realizar o encontro desse. Bom, a gente sabe que existe um mistério por trás do Engel Kerk, porque só sabe quem vive esses momentos aqui que vocês estão acompanhando no fundo, essa barulheira toda, essa alegria toda. Mas apresentar alguma coisinha para a gente, para o pessoal que ainda não fez, que tem curiosidade e vontade de fazer, como faz para se inscrever para o próximo ano, a partir de qual idade? É, a gente fala que não é segredo. A gente não conta o que vai acontecer para não tirar aquele otimismo, a alegria da pessoa, a surpresa de quem está fazendo. Mas, geralmente, as primeiras fichas para o Engel Kerk, a gente dá para os grupos de jovens de nossa cidade. E depois, aquelas pessoas que se habilitam, que se convidam. Por exemplo, esse ano vai ficar mais ou menos 30 jovens na fila para o ano que vem. Então, eram tantos jovens procurando, querendo fazer o encontro, e vão ficar mais ou menos 30 jovens à espera para o próximo ano. Bom, o importante é saber que no próximo ano tem de novo, então já deixo o convite para o pessoal que ainda não participou, procurar as pastorais, os grupos de jovens, e estar atento também à programação do Engel Kerk. Deixa o seu convite. É, a gente quer convidar a todos para participar e ter esse sabor de conhecer esse Cristo de uma forma tão jovem e tão amorosa, Eu já participei de vários encontros, há mais de 30 anos eu participo de encontros, e nunca vi um amor tão grande que o jovem Gojo Kerk faz esse trabalho. Nós estamos há mais de três meses nos reunindo, preparando para esse nosso encontro, então o diferencial do Engel Kerk é o amor que o jovem coloca no seu trabalho, no seu dia a dia. Então todos vocês estão convidados a estar conosco para sentir um pouco deste amor que provém do coração de Jesus Cristo. Comente feito e que venha o Engel Kerk agora, 2024 e os próximos. Paulo Otávio para o Portal Onda Sul. E aí E aí E aí E aí E aí